O terceiro almoço beneficente em prol da Santa Casa foi realizado no domingo na Chácara do Amarildo. Os munícipes que adquiriram o convite colaborando com o hospital puderam saborear arroz, feijão gordo, churrasco, farofa, mandioca e salada. Em um ambiente muito familiar, as pessoas apreciaram a comida ao som de música sertaneja. Uma maravilha, né? Tem que ter vários assim pra gente estar ajudando, né? Muito gostoso, uma musiquinha ao vivo, uma comida maravilhosa. E aí você vem com a sua família? Aí eu vim com a minha família, minha irmã e meu cunhado e os amigos. É bom que vocês apreciam em família esse almoço e também ajuda a Santa Casa? Isso, com certeza. Sempre é válido, né? Vale a pena. É o momento da população barretense estar mais perto da Santa Casa, né? Então, esse almoço é um almoço familiar, é um almoço que traz a família barretense pra cá. E isso traz um pouquinho da comunidade pra dentro da Santa Casa, porque querendo ou não, tem a festiva, tem o almoço, tem as modas de viola, mas o importante, o ideal é o dinheiro. A gente vê que a arrecadação que vem mesmo é por causa que a comunidade barretense tá nos apoiando nesse momento aí da Santa Casa. Foram vendidos 800 convites e toda a renda arrecadada será destinada para a compra de alimentos para o hospital. Estima aí um valor de 12 a 14 mil reais. E vai colaborar em que, especificamente, na Santa Casa? É, hoje a Santa Casa, hoje ela tá com várias necessidades, até de comida, de leite, arroz, o próprio feijão, porque você vê que lá são atendidas mais de 2 mil refeições ao dia, né? Porque você dá cedo, tarde e a janta, né? E o café dá tarde também. Então, isso aí é mais pra suprir a parte de alimentação da Santa Casa. E o café dá pra suprir a parte de alimentação da Santa Casa. E o café dá pra suprir a parte de alimentação da Santa Casa. E o café dá pra suprir a parte de alimentação da Santa Casa. E o café dá pra suprir a parte de alimentação da Santa Casa. E o café dá pra suprir a parte de alimentação da Santa Casa. E o café dá pra suprir a parte de alimentação da Santa Casa. E o café dá pra suprir a parte de alimentação da Santa Casa. E o café dá pra suprir a parte de alimentação da Santa Casa. E o café dá pra suprir a parte de alimentação da Santa Casa. E o café dá pra suprir a parte de alimentação da Santa Casa. E o café dá pra suprir a parte de alimentação da Santa Casa. O que é isso?